A próxima canção é uma parceria minha e gravada por ela, Zélia Duncan, parceria com a Zélia, chamada Braços Cruzados. Vou gravar um DVD baseado nesse projeto, que a Zélia é uma das convidadas que vai estar lá cantando comigo, uma música inédita. Nossa, tem um negócio que é lindo. Música de faroeste, né? Bom, mal e feio, né? Música de faroeste, né? Kidade, demente, que é essa nossa preta, a resto da nossa frente. Transo. Transo da violência, a coidade, demente, que é essa nossa espera, a resto da nossa frente. Que ferramenta eu uso pra viver Como é que eu faço pra ajudar você Que ferramenta eu uso pra viver Como é que eu faço pra ajudar você Desliva a TV pra que as crianças não achem normal Todo dia matar, correr, faz sobre o futuro O que vou dizer? O que vou dizer? Alguém aqui acredita que não tem nada com isso Será que nada tem vida? Nunca por acaso As crianças amizadas, Deus ou seu diabo Que decide para o lado abençoado, Deus ou seu diabo Será que nenhum de vocês sabe falar português Tem nome da nossa dor Eu exijo um tradutor, alguém de carne e osso Alguém que se possa confiar no povo Tem nome da nossa dor Eu exijo um tradutor, alguém de carne e osso Alguém que se possa confiar no povo Desliva a TV pra que as crianças não achem normal Todo dia matar, correr, faz sobre o futuro O que vou dizer? O que vou dizer? Alguém aqui acredita que não tem nada com isso? Será que nada tem vínculo? Tudo é por acaso Mas quem é que já cuidava? Deus ou seu diabo Quem decide para o lado abençoado? Deus ou seu diabo Será que nenhum de vocês sabe falar português? Tem nome da nossa dor Eu exijo um tradutor, alguém de carne e osso Alguém que se possa confiar no povo Tem nome da nossa dor Eu exijo um tradutor, alguém de carne e osso Alguém que se possa confiar no povo Tem nome da nossa dor Eu exijo um tradutor, alguém de carne e osso Alguém que se possa confiar no povo Tem nome da nossa dor Eu exijo um tradutor, alguém de carne e osso Alguém que se possa confiar no povo Aplausos